E aí, gente, bom dia, bem-vindos aí ao último dia da MiniDeb Conf, né? Eu sou o Doug aqui de Curitiba, tô aqui com o Giovanni já também, até tive a oportunidade de conhecer ele aí em algumas Confes da vida, né? É um membro até antigo aí da comunidade, vai ser legal a palestra dele aí. E antes da gente começar aí, né, só relembrando que as perguntas da TalkKey vai estar lá no pad, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no pad, que daí no final a gente entra aí para fazer as perguntas para o Giovanni. E também tenho que agradecer aos patrocinadores aí, Ouro, For Linux e também o patrocinador Prata Globo para ajudar o evento aí a acontecer. E vamos aí, então, né, apresentando aí o palestrante, o Giovanni Augusto aí, né? Sobre a palestra Perícias Digitais com o Debian, explorando metadados em arquivos digitais. Tô curioso aí também para esse conteúdo e vou estar aqui junto acompanhando aí. Bem-vindo aí, Giovanni. Bacana. Você é um cara antigo aí, até, da comunidade, né? Ah, não é tanto, não. Vou falar assim, contribuindo mesmo com o Debian, eu acho que não tem cinco anos. Usando como usuário do Debian já tem um tempinho, mas uma pena que eu demorei demais para envolver com a comunidade. Mas a gente está firme, hein? Dentro do possível, a gente tenta contribuir e tenta também trazer mais gente para esse grupo, né? Para essa comunidade trazer gente nova para mais força de trabalho aí, para estar melhorando o sistema cada vez mais. Bem, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Bem, então, Perícia Digital com o Debian. Eu ia falar para vocês aqui um pouco sobre metadados. A gente vai, eu trouxe alguns exemplos e demonstrações para, explorando esses metadados, a gente está visualizando, porque uma simples foto pode informar muito mais do que a gente imagina, né? Tem aquela frase, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, mas às vezes tem uma imagem e muito mais do que mil palavras nessa imagem, né? Então, uma apresentação rápida. Eu sou formado em tecnologia em redes de computadores. Atuo já na área aí há um bom tempo e atualmente eu estou como CISA de mim na Unifal MG. Já sou ativista de software livre, sempre quando posso, estou aí participando dos eventos, né? Eu gosto sempre de ver uma alternativa no software livre para tentar desempenhar aí qualquer atividade. Então, sempre que eu tenho a demanda, eu tento, na urgência, de conseguir resolver ela com software livre. Sou membro oficial do projeto Debian, atuo no team Debian Security Tools. Ajudo na organização dos eventos Debian, sempre que possível. Então, seja aí no passado, nos eventos presenciais, agora nos eventos online, sempre que a gente pode aí, a gente quer dar uma contribuição. Então, uma das formas que eu sempre ajudo a comunidade de Debian, principalmente no Brasil, é através desse apoio, dessa ajuda na organização de eventos. Sou membro do ICTL, Instituto para a Conservação das Tecnologias Livres, que, inclusive, é uma entidade que está dando um apoio institucional aqui para a nossa Debian Confia Online. E também, aproveitando para falar, o ICTL é uma entidade de fomento a projetos de software livre. Então, também é uma forma de estar envolvido com a comunidade, auxiliando no desenvolvimento do software livre como um todo. Bem, aproveitando aqui, até era uma fala que eu queria fazer no final, mas eu resolvi trazê-la aqui para o começo. Por quê? Eu quero falar sobre o DevSecurityTools, que é o time que eu estou envolvido, que é onde eu mantenho a maioria dos meus pacotes, né? Então, é um ponto onde eu estou ali colaborando com o projeto. Porque, quando eu quis trazer essa apresentação, era principalmente por ter, querer trazer algo prático, né? Algo do dia a dia. Então, você trazendo algo que está no teu dia a dia, do trabalho, no projeto, eu resolvi fazer essa parte de trazer essa fala sobre perícia digital, que, inclusive, até eu mantenho um pacote que extrai dados exif de arquivos digitais, né? E é um pacote que eu mantenho dentro do time. Então, o DevSecurityTools, né? É um time que mantém aí ferramentas da área de segurança. Então, ele não é o time de segurança do projeto Debe. Então, todas as ferramentas que são relacionadas com segurança podem ser mantidas dentro do time. Então, ferramentas de penteste, ferramenta de análise forense, monitoramento de rede e tudo mais. Porque é uma motivação trazer, nessa apresentação, o trabalho do time, porque a gente vai trazer conteúdo agregando aí mais informações para o pessoal, mas também é uma forma de mostrar como contribuir, né? Porque sempre o pessoal fala, mas o que você faz, né? O que o time faz? Então, mantém essas ferramentas. E as ferramentas que eu vou estar usando hoje nessa apresentação, algumas são mantidas dentro do time. E isso é uma forma de divulgação, tanto do projeto Debe como um todo, quanto do DevSecurityTools. Então, eu trouxe aqui alguns links, né? Tem aí o primeiro, que é a página WIC do time. Então, lá tem diversas informações quanto a, desde a estrutura, para você preparar o seu ambiente, para poder estar colaborando ali, seja escrevendo um patch para um bug de algum pacote do time, seja escrevendo um teste de CI para algum pacote que ainda não tem o teste, ou seja, portando também algum software, né? Algum pacote, um exemplo que tem uma força, uma demanda de trabalho grande, é trazer ferramentas que já estão disponíveis no Kali Linux, mas que ainda não estão no Debian. Então, isso é uma frente de trabalho dentro do DevSecurityTools. Então, a pessoa que quer envolver com empacotamento de software, ela pode tomar por base dessa lista alguns pacotes que estão no Kali Linux, né? Para quem não sabe, o Kali Linux é uma distribuição baseada em Debian, com ênfase em segurança, então, muita coisa do Kali vem do Kali para o Debian e do Debian também, como o Debian é a base da distribuição, também vai do Debian, do DevSecurityTools, para o Kali Linux. Tudo que é mantido dentro da distribuição Debian é mais fácil para o time do Kali para ser mantido, porque já está na base da distribuição. O time tem uma lista de discussão, que é esse endereço que está aí. O tracker, né? Que é onde estão listados todos os pacotes e mostra ali diversas informações sobre a saúde desses pacotes quanto ao seu desenvolvimento, né? Atividades que podem... o que tem para ser feito no pacote, né? O time hoje mantém 235 pacotes. E tem o repositório no Salsa também. Então, tudo é mantido nesse repositório do Salsa. Então, quem se interessar por esse trabalho, eu acredito aí que as primeiras informações pode encontrar na Wiki, inclusive o que tem para ser feito. E a lista também está lá para poder tirar dúvidas, para poder entrar em contato, né? Essa lista é para tratar do desenvolvimento ali das ferramentas, do empacotamento de ações dentro do time, né? Com relação aos seus pacotes. Então, fica aí o convite, né? Agora, conhecendo um pouquinho do que é o time, então, o que é manter o pacote, né? Então, quem quiser pode estar participando. Bem, então vamos lá, né? O que são os metadados, né? Então, metadado ou metainformação são... É o dado sobre o dado. Então, são informações que pode-se trazer daquele dado, né? Então, é uma informação inteligível por computador, inteligível também por humanos. Então, tudo que eu tenho de informação sobre determinado arquivo, determinado documento, pode ser considerado um metadado. Então, são dados descritivos de um documento, como autor, data de criação, local de criação, conteúdo, forma. Então, não é o documento a informação em si, mas é aquela informação sobre o documento, né? Quando eu falo documento, pode ser qualquer arquivo digital aqui dentro do nosso contexto. Então, alguns exemplos, né? Aí, quem é mais das antigas, né? Lembra daquela época que tinha que ripar CD, né? Ou então, quando colocava o CD para ouvir em um player, o player já se conectava na internet e puxava as informações sobre o nome do artista, do alvo, o nome da música, né? Então, essas informações, elas são metadados, né? Informações ali a respeito de uma música, então, o nome da música, o artista, o alvo, são metadados daquele arquivo, né? O horário e posição geográfica de uma foto, hoje a gente vê que câmeras digitais, né? Os celulares, eles registram essas informações. O software utilizado na produção de um documento, então, às vezes, a gente vê aí um documento com determinada extensão, mas não só extensão, quer dizer muito sobre aquele documento. Então, a gente vai ver um exemplo aí de um documento de texto em três formatos diferentes, mas ele foi produzido, todos os três, pelo mesmo software. E no caso de comunicação, até, eu citei aqui dos dados de cabeçalho, de um e-mail, mas de qualquer tipo de comunicação, os dados ali de origem, destino, e no caso, por exemplo, específico de um e-mail, o assunto, né? Tudo que não é a mensagem, né? Propriamente dita, ela é considerado um metadado. Então, no caso de comunicação, tudo que não seja a própria mensagem, o conteúdo daquela mensagem, mas tudo que envolve o contexto da mensagem, vai ser um metadado. Com relação aqui a exemplos práticos, talvez a letra possa estar um pouco pequena, mas é uma historinha que eu trouxe para contar para vocês aqui. Isso aqui, eu tirei de uma sentença judicial, foi um caso que eu peguei na internet como situação para ilustrar aqui a nossa apresentação. Então, isso aqui aconteceu aqui na cidade de Poço Fundo, contar rapidamente para vocês, nas eleições de 2016. Um candidato, uma chapa, né, do candidato a prefeito, tentou caçar a outra chapa. Então, a gente está em época de eleições municipais, até o contexto caiu direitinho. Então, o que que estava acontecendo? Uma chapa dizia que o prefeito, lá que estava, inclusive, estava candidatando à reeleição, estava disponibilizando funcionários para trabalhar no comitê eleitoral em horário de serviço. E eles foram lá e tiraram uma foto dos funcionários, né? Só que o que aconteceu? Esses dois parágrafos que eu peguei aqui, que é da sentença, eu não ia colocar aqui toda a sentença ali da juíza, né, mas isso aqui que é a parte interessante, que ela cita aqui, né, que as fotos que foram trazidas, elas não possuem o horário e nem mesmo a data. Então, elas desconstituem o valor probatório. Então, a única coisa que eles alegaram, né, que está ali no finalzinho do primeiro parágrafo, está entre aspas, pelas fotografias anexas, vê-se claramente que as atividades de campanha estavam sendo executadas em período diurno. Então, eles foram lá, tiraram a foto, falaram, ó, fulano lá, é o funcionário público, como ele está trabalhando no comitê, no horário de serviço. Na, né, nos detalhes lá do processo, a defesa anexou as folhas de ponto dos funcionários citados e mostrou, não, um funcionário trabalhava, o horário dele era até as 16 e o outro até as 17. Então, o fato de estar, né, que foi citado ali, falar que estava em período diurno, não teria que comprovar, porque aí não sabia se aquela foto foi tirada mesmo no período, no horário de expediente daqueles funcionários, né. Então, aí, no final aqui, o último parágrafo que ela fala, né, desta forma, e por tudo quanto exposto, as provas produzidas pelo investigante são insuficientes, desconstituídas de solidez e não autorizam a concluir que os investigados praticaram condutos deletados ao abuso de poder, tal, 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 e, pelo motivo, julgo improcedente em seu mérito a apresente a ação de investigação judicial eleitoral. Então, só o fato de ter anexado as fotos e falar que foi tirada a foto de dia, né, é lógico que esse processo aqui, essa sentença é muito maior, citam outras coisas lá, mas esse é o trecho que eu queria destacar para contextualizar aqui na nossa apresentação. Então, não bastou tirar a foto e falar que a foto foi no período diurno, né, não tinha como provar, é diurno, mas não dava para saber se estava dentro do expediente daqueles funcionários, e aí foi julgado improcedente a ação. Então, vejam só, aqui vem a segunda motivação para falar desse tema dos metadados. A primeira que eu comentei foi sobre a divulgação mesmo do projeto DEB, como um todo, trazer conhecimento para todos vocês, né, e a divulgação do time, do tentar trazer colaboradores também. A outra motivação para falar desse tema é de um outro detalhe, que é com relação à privacidade, né, porque... Será que a gente tem que manter esses metadados nesses arquivos? A gente tem que limpar esses metadados, remover? Então, é um detalhe, porque hoje, como o celular ali, ele está com muita, tem tantas informações, né, o celular está muito acessível, você tira foto de tudo, publica e tudo mais. Então, às vezes, está indo... Tanta coisa está sendo publicada que, às vezes, a gente não tem nem noção. Então, o detalhe sobre os metadados, a gente tem que ter consciência da existência deles, e de acordo com a finalidade do arquivo, a gente tem que parar para pensar também se a gente não tem que remover essas informações, ou talvez, dependendo da situação, ela tem que ser preservada, né. Alguns arquivos... online limpam esses metadados. Então, além das ferramentas que eu vou demonstrar, é possível automatizar isso, fazer de uma forma que limpe esses arquivos, né, mas se a gente pensar, a gente está mandando informação para um computador de terceiro. Então, também tem essa questão da capacidade, será que vale a pena? Outra questão, as redes sociais, serviços de mensagem instantânea, normalmente limpam esses metadados também. Por quê? Por mais que sejam pequenas informações dentro do arquivo, elas vão ocupar um espaço, vai aumentar o tráfego de rede, porque imagina só um serviço como o WhatsApp, quantas fotos circulam entre os usuários ali, diariamente, né. Então, o Facebook, o WhatsApp, eles limpam os metadados, que também é uma forma de diminuir, até certo ponto, o tamanho dos arquivos e economizar em bando, o tráfego, o link, né. Então, um outro detalhe também, principalmente se tratando de redes sociais proprietárias, é que eles limpam os dados, né, mas, com certeza, antes de limpar esses dados, eles vão ser visualizados, analisados pelos algoritmos, né, então, às vezes, não vale a pena confiar nesses serviços de terceiros, né, serviços proprietários, que a gente não sabe como estão sendo tratados. Hoje em dia, a gente tem uma legislação, né, que está vindo aí para proteger mais a questão de privacidade, mas, eu penso que, se a gente conseguir se precaver, se preservar antes, é melhor. E a situação que a gente precisa preservar os metadados, é exatamente quando esse arquivo, ele vai ser utilizado aí para convencer algo, ele vai ser usado no processo, vai ser usado como prova, né, é necessário que se preserve esse arquivo original, porque, num processo judicial, a parte contrária pode requisitar uma perícia nesse arquivo, né, então, não é aquele negócio, ah, estou constatando uma situação aqui, já vou enviar ali o WhatsApp a foto para o meu advogado, a foto vai chegar lá, mas, às vezes, a informação que pode contestar essa foto, né, que vai determinar ali que ela é autêntica, dentro das circunstâncias alegadas, talvez essa informação não vai. Então, o ideal é preservar esse documento, né, essa foto, esse arquivo digital, transferir de alguma forma que não seja comprometido esse metadado. Falando a respeito dos softwares para extração e análise dos metadados, né, então, existem diversos softwares, tanto em linha, ambiente de linha de comando, como a gente vai ver aqui, também, interfaces gráficas, serviços online, que podem estar auxiliando aí, né, tanto para extrair essas informações, limpar essas informações, fazer análise delas, né, fazendo uma pesquisa rápida pelo termo metadata nos repositórios do Debian, a gente tem mais de 500 resultados, então, são diversos softwares que trabalham com metadados. Então, das mais variadas formas. Na demonstração nossa, aqui, a gente vai usar o comando exif tool, que é, ele é provido pelo pacote libmaj, exif tool, teu. Por incrível que pareça, lá no começo eu falei do, das ferramentas que a gente mantém no DevSecureTools, essa biblioteca, ela não é mantida, ela é mantida pelo time de teu do Debian. Eu falo, ó, Jovan, mas isso aí você falou que usar as ferramentas e tal, do time, sim, vou usar outras ferramentas que eu vou mostrar aqui, mas, por que que eu escolhi essa ferramenta? Porque ela é muito prática, então, assim, eu queria deixar essa apresentação bem prática, bem didática, assim, a gente vai ver aí, são demonstrações introdutórias a respeito do tratamento dos metadados, mas, com o exif tool, a gente consegue fazer tudo dentro do propósito dessa apresentação, seja para visualizar, filtrar esses dados e também a limpeza. Eu poderia usar, igual, eu comentei o pacote que eu mantenho lá, o exif próprio, só que eu achei mais prático concentrar em uma ferramenta que apresente todo o propósito da apresentação. Bem, então, a gente vai passar agora para algumas demonstrações, né, então, a respeito da preparação do ambiente. eu utilizei os arquivos que a gente vai fazer a análise deles, eles são providos pelo pacote Forensic Samples Files. Esse pacote faz parte de uma suíte que o Heriberto recentemente desenvolveu, e ela, são esses pacotes, eles têm arquivos ali, amostras de arquivos, amostra de imagens de filesystems, que servem justamente para usar para questões didáticas, para aprender a usar as ferramentas, né, e também uma utilização bastante interessante que pode auxiliar no desenvolvimento de testes de CI para os pacotes, porque aí, com essas amostras, é possível criar o teste ali que ele já consiga atuar em cima daquele arquivo e ver se o software está funcionando corretamente e o teste de CI vai passar. Então, para poder melhorar a qualidade dos testes também. Então, para quem está querendo aprender o uso de ferramentas de Forensic, esse pacote vai auxiliar. Então, eu peguei o pacote trace files que ele vai prover ali os arquivos que a gente vai fazer a análise deles. Mas tem, procurando lá no tracker por Forensics Samples, tem diversas opções principalmente com essas imagens de file system. O Exif2, provido pelo pacote e-in-lige Exif2 e o Hashdip, que esse é um pacote também do team do PKG Security, que eu mantenho que ele é utilizado para gerar o hash dos arquivos. Então, por que essa questão da criação do hash? Dentro das etapas de perícia, uma é garantir a integridade do arquivo que está sendo analisado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ali, aquele arquivo que foi apresentado, ele tem que ter um hash para garantir a integridade dele. É uma das formas de garantir a integridade. Então, eu vou mostrar isso aqui. outra coisa, outra parte que é o principal aqui da nossa demonstração é a visualização dos metadados. Então, dentro desse pacote ali, eu separei três tipos de arquivos, né? Dentro, arquivos de imagem, arquivos de documentos de texto, e a gente vai visualizar esses metadados, né? Vou mostrar para vocês ali quanta coisa a gente tem disponível dentro desses arquivos, e algumas filtragens básicas ali, então, a gente vai conseguir identificar se o arquivo foi editado por algum software de edição de imagem, qual que é a câmera, né? A data, qual o documento, no caso dos documentos de texto, qual o editor que foi usado. Então, isso é a parte básica ali, o introdutório da gente estar tratando esses metadados, fazer ali uma perícia, uma investigação, né? A gente pode criar um contexto em cima disso. E, uma outra coisa também, que é a limpeza dos metadados, então, igual eu tinha comentado, às vezes a gente quer, a gente vai colocar aí um anúncio na internet, e eu não sei se aquela, aquela plataforma de anúncio, ela limpa esses metadados. Então, para me precaver, né? Eu estou lá vendendo a minha Ferrari com preço bem em conta, para não correr o risco de eu tirar a foto dela, e com, nessa foto, ficar registrada a coordenada GPS da onde que eu guardo a minha Ferrari, então, é importante eu limpar esses metadados antes de publicar essa foto, porque eu não, se eu não tiver certeza de como, a plataforma onde eu vou estar divulgando essa imagem, como que ela trata essa informação. Então, vamos lá? compartilhar aqui um prompt. um PO. Um. 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 Ok, então, quando a gente instala o Forensic Samples Files, ele vai criar para a gente, vai disponibilizar os arquivos com sr-share-samples, e aqui a gente tem os diretórios ali, então, vamos entrar em original files. Então, aqui, vou dar um comando tri aqui para mostrar para vocês o que a gente tem nessa estrutura de diretórios aqui. Então, a gente tem diversos arquivos aqui, né, arquivos de áudio, de vídeo, imagem e texto. Então, esses arquivos, eles foram criados com o propósito de poder utilizar, ser utilizados para aprender técnicas, testar os softwares de segurança, de forense e tudo mais, né. Então, aqui a gente vai começar com a demonstração que eu quero fazer aqui com os documentos de imagem, né. Então, aqui tem a pasta, nessa pasta PIC1, a gente tem, nesse diretório, alguns arquivos e a gente vai utilizar eles ali. Aí, a gente tem esses arquivos, então, o EXIF2, ele é muito prático de ser utilizado. Se a gente utilizar ele sem nenhum parâmetro, ele vai listar todos os metadados relacionados aos arquivos, né. Então, vamos fazer um teste aqui. Olha só, esse arquivo de imagem aqui. Então, a gente, vejam só quanta informação a gente tem aqui com relação a esse arquivo, né. Então, a gente tem desde data de acesso à modificação do arquivo, isso com relação ao arquivo local aqui, com relacionado ao Inode dele. Então, quando eu baixei esse arquivo, né, quando o pacote foi instalado, eu tenho essas informações, mas eu posso especificar aqui, eu consigo visualizar qual que é a marca da câmera, o modelo da câmera, se teve alguma edição, né, a data que foi tirado, né. Então, com relação à fotografia, tem aqui a questão de abertura, exposição, o tipo de lente, se utilizou flash. Na fotografia profissional, essas informações também são muito importantes, né. O fotógrafo precisa ter isso armazenado ali, arquivado, quando ele tira uma foto, para ele, se ele precisar reproduzir aquela situação. Então, quem é fotógrafo profissional, sabe aí quantos detalhes tem que ser ajustados numa câmera e tudo mais. Então, vocês podem ver aqui quanta informação a gente tem dentro desse arquivo de imagem, né. Então, vamos fazer um filtro aqui rápido. A gente pode, vamos filtrar aqui com o graph. Vamos pegar aqui a data, vamos ver o que a gente tem sobre data aqui. Então, já fica mais fácil aqui da gente ver as informações. Então, relacionado à data, eu tenho aqui a informação aqui, o campo Create Date. Então, quer dizer que essa foto, ela foi tirada no dia 12 de setembro. Então, é uma informação aqui que eu consigo visualizar. Então, tem a data e hora. Se eu quiser visualizar o fabricante da câmera, né. Então, a gente consegue puxar aqui, é uma câmera Canon. O modelo dela, né. Então, tá aí, é uma PowerShot SX530HS, né. Então, a gente consegue aqui visualizar o modelo da câmera. E um parâmetro que armazena aqui com relação à informação relacionada ao software de edição, né. É o parâmetro software. Vamos visualizar aqui. Então, essa imagem, ela passou em algum momento por um tratamento pelo GIMP, na versão 2.10.18. Então, olha só, rapidinho ali, quanta informação a gente conseguiu visualizar aqui, né. Bem, vamos ver um outro exemplo aqui. Outro diretório aqui no PIC2, a gente tem. Nossa, a gente tem aqui outros arquivos de imagem, né. Então, a mesma coisa. A visualização é muito prática aqui, né. Então, vamos pegar aqui esses arquivos. A gente tirar aqui as informações, ó. Mesma coisa. Então, é um outro arquivo, outras circunstâncias, né, que ele foi criado. Vamos dar uma filtrada aqui, para a gente ver o que a gente encontra. A gente encontra ele aqui, né. Então, vamos ver a questão, vamos ver o fabricante da... O que a gente viu no outro arquivo. A gente já viu que esse arquivo de imagem lá, ele foi por um Xiaomi. Então, a gente já sabe que isso aqui foi por um celular, né. Vamos ver se a gente tem informação aqui do modelo, né. Xiaomi Mi A3. E da mesma forma que a gente fez lá a... A visualização da data. Vamos ver quanto que essa foto foi tirada. Foi o cliente date aqui no... No dia 24 de dezembro de 2019. Então, rapidamente aí, a gente tinha... Teve lá um relatório completo da... Com os dados exícitos. De... Desses arquivos. E depois a gente conseguiu fazer uma filtragem rápida. Então, lá naquele processo, igual naquele caso que eu citei lá no começo. Então, se num recurso, ou até já o advogado ali para prevenir, se ele já, junto das fotos, ele tivesse pego aquele texto e anexado ao processo com esses metadados que comprovam ali a autenticidade da foto, Então, com certeza, naqueles motivos que a juíza alegou lá em procedente o caso, pelo menos por aqueles motivos, não seria improcedente, né. Que ele conseguiria manter, né, assim, sustentar ali a sua prova. Bem, agora, para a gente mostrar aqui, então, olha só, eu tenho esses arquivos aqui, né, são três arquivos de imagem, os outros arquivos ali, eles têm menos informações, que são... São imagens criadas ali em software de edição, mas vamos aqui nas imagens que foram de câmeras mesmo. Se eu quiser limpar esses metadados, como que eu vou fazer? Então, olha só como que é, que é bastante simples. Então, é que eu vou passar o parâmetro all, igual a vazio, né. E aqui eu vou já passar para todos os... ...experíticos JPG, que ele já vai fazer a limpeza de todos os arquivos aqui, com a extensão JPG. Ah, o que ele está reclamando aqui? Ah, a questão de permissão. Então, vamos dar um... Deixa eu entrar aqui com... Ô, Giovanni, não é porque tu deixou espaço no all ali, cara? Então, no all tem que ficar o espaço mesmo. Ah, tá. Aqui é questão de permissão mesmo, que eu estou com o usuário comum aqui, né. ... Agora sim. Tá lá, quatro arquivos de imagem atualizados. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Ele cria aqui... ...os arquivos. Então, ele mantém... A gente vai visualizar aqui. A gente tem o arquivo criado com os metadados aqui, que estão limpos, né. E tem o arquivo underline original, que ele mantém uma cópia do arquivo original. Então, vamos ver aqui agora, como ficou esse arquivo, né. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu só repetir aqui. Como eu já tenho quase que nenhuma informação. Então, é bastante prático para poder remover essa informação. Você vai passar essa foto para frente, vai publicar em um lugar que você não sabe como que ela vai ser tratada. Um comando muito simples aí. Eu consegui retirar as informações. Vamos ver o underline original ali. Aí, ó. Todas as informações estão aqui, ó. Olha quanta coisa que tem. Comparando aqui com o outro, né. Ok. Então, vamos mostrar agora documentos de texto, né. Então, a gente tem aqui... Vamos ver aqui na... Vamos fazer teste... Deixa eu... Deixa eu... Só para ficar coloridinho aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Então, eu tenho arquivo aqui. .x, tem arquivo .odt, tem arquivo .pdf. Então, vamos ver aqui esse documento .x. O que a gente encontra dele aqui. Olha só. Da mesma forma, não tem tantos parâmetros quanto um documento de imagem, né. Mas a gente consegue identificar aqui a hora que o documento foi... A data que o documento foi criado. A gente tem aqui, inclusive, o criador do documento, né. Eu tinha comentado com vocês que esse pacote, o Heriberto, que tinha criado, né. Então, saiu aqui desse documento. E, olha só, a aplicação que ele foi feita. Ele é um .docx, mas ele foi feito no LibreOffice na versão 7.0.1.2. Então, mesmo ele sendo um .docx, então a gente não... Pela extensão, a gente não conseguiria tirar... Não conseguiria afirmar com certeza. Ah, não. Um .docx, ele foi feito no Microsoft Office. Não. Então, ele foi feito no LibreOffice, salvo no formato .docx. E, inclusive, até se a gente... Eu acho que nem tem necessidade de filtrar pelo parâmetro. Application aqui, que a gente já conseguiu visualizar. Mas a gente tem ali, por exemplo, o documento .pdf. Então, também a mesma coisa lá. O producer, né. Ele é um PDF que foi criado no LibreOffice. E a gente pode ver aqui pela... A data ali, né. 11 de setembro, 22 e 22. E se a gente puxar aqui em cima, lá. O .docx foi feito lá. 11 de setembro, 22 e 25, né. A gente já consegue supor aqui que foi feito na sequência esses dois documentos, né. O parâmetro de... Que usa ali o traço all igual vazio, ele é utilizado apenas para documentos de imagem. Ele não... Ele não dá certo para esses documentos de texto. Bem... Uma questão também que eu tinha comentado a respeito do... Do hash dos arquivos, né. Então, vamos... O hash... Um pacote que eu comentei lá, que era o hash-dip, né. Ele proveu o comando SHA-1-dip. Que ele vai gerar um hash SHA-1. Então, vamos fazer no diretório todo aqui, né. De forma recursiva. Então, vejam só. Ele cria para cada... Cada arquivo... Um hash. A gente tinha... Criado... Feito a limpeza dos metadados. Lá naquele diretório PIC 2, né. Então, veja só. A gente tem aqui o arquivo... O underline original. E aqui o arquivo que foi... Limpo os metadados. Então, se a gente olhar esses dois hashes aqui. Né. Dos dois arquivos. A gente vê, né. É visível aqui que... São diferentes. Então, por isso que quando vai fazer... Essa análise. É importante manter o arquivo original. E ter o hash do arquivo. Para provar que esse arquivo não... Não teve alteração. Bem. Então, assim. A parte das demonstrações, né. Deixa eu voltar aqui. Nossa apresentação. Bem. Então, a gente mostrou aí, né. Com a amostra desses arquivos. E com os pacotes ali. Então, tanto para criar o hash. A gente visualizar esses metadados, né. Formas ali de filtrar eles. E fazer a limpeza desses dados, né. Bem. Eu acho que a intenção, né. Do que era para apresentar é isso, né. Então, se a gente tiver aí dúvidas, né. Acho que a gente tem alguns minutos ainda. Aí, Giovanni. Beleza. Temos aí algumas perguntas. Mas rapidinho aqui, né. Só relembrando aí o pessoal. Que todas as palestras estão sendo gravadas, tá. E vão ser disponibilizadas em breve aí no YouTube. E no Pertube do Debian Brasil, tá. Então, breve vai estar lá. Seguindo aí, então, para as perguntas. Tivemos aqui uma do Jeff, né. Alguma boa ferramenta para pagar, substituir de forma permanente esses metadados, né. Acho que você até acabou demonstrando algumas aí legais, né. É, então, foi essa amostra, o próprio Exit. Eu achei, o propósito era tentar fazer a coisa bem didática e bem prática e direta. Eu acredito que vai, né, com esse comando, vai atender bem. Beleza. Tem uma aqui do Enir Jr. Os metadados podem ser manipulados, editados? Podem. Tem, da mesma forma que tem esses arquivos para visualizar, é possível editar alguns metadados. Então, aí, por isso que eu acrescentei esse tópico de se criar o hash, né. E eu quis trazer aquele contexto ali de elaborar uma prova, né. Você ter o arquivo original, né. Por exemplo, um celular. E você manter esse arquivo original e ter o hash para você conseguir atestar que aquilo é original. Porque se a outra parte contestar, é possível editar os metadados, sim. Mas aí, então, por isso que depende da perícia e analisar se houve edição nesses dados. É, legal. Uma do Marcelo aqui, né. Esse pacote de Forensic Samples, ele entrou no Debian e derivados? Eu não sei se você vai saber dizer aí. No caso, esse pacote, o Forensic Samples, ele entrou no Debian recentemente. Se eu não estou enganado, ele entrou agora no finalzinho de outubro. Ele já migrou para o testing e já vai estar, né. A gente vai ter aí no início do ano que vem a nova versão do Debian. Ele vai estar disponível no Stable. Ele ainda está disponível nas releases do Unstable e testing. É um pacote novo. Inclusive, um motivo também de usar esse pacote é porque ali eu conseguia toda a informação para poder fazer a demonstração, né. Sem eu precisar ficar caçando arquivos para poder demonstrar. Então, ali, esse pacote já gerou uma switch ali que atendia o propósito para fazer essa demonstração. Boa, beleza. Mais uma aí do Carlos. Bastante pergunta. Qual a diferença entre o SHA-1-SAM e SHA-1-Deep? Na verdade, o hash é o mesmo. Pode usar o SAM, que eu achei deprovido por Core Utils, eu acho. Se eu não estou enganado. Mas eu quis trazer um pacote que era mantido no team. Ainda mais que o propósito era trazer o EXIF PROB, que é o pacote que eu mantenho. Mas eu achei o EXIF TOOLS mais prático. Porque o EXIF PROB não faz a limpeza dos metadados. Então, eu quis deixar o negócio bem condensado ali. Aí eu falei, não, vou usar esse aqui. É bom para divulgar esse outro pacote que também faz a mesma coisa. Ele vai gerar o hash ali. Tem algum parâmetro ou outro ali, algumas diferenças. Mas, basicamente, o principal que é gerar o hash, ele vai gerar. E todos os dois são iguais. Nesse ponto. Pô, cara, agora até uma dúvida minha aí, que eu estava pensando aqui. Quando a gente altera ali, ou remove os metadados, muda o hash do arquivo, né? Tem alguma forma da gente, tipo, saber que um arquivo é igual ignorando os metadados? É, aí teria que pensar de uma outra forma, sem servir o hash, né? Porque o hash, ele é um cálculo de acordo com os bytes do arquivo, né? Então, por isso que ele é utilizado, inclusive, para garantir a integridade. Agora, vão ser arquivos diferentes, porque teve essa alteração, né? Então, assim, o conteúdo vai ser o mesmo. Mas como teve alguma alteração que foi a remoção dos metadados, né? Então, teoricamente, são arquivos diferentes. Ah, legal. O pessoal até comentou aqui no PED, né? Deixaram ali a referência de todos os derivados que tem o pacote Foreign Syncs, ali, Samples. Ah, sim. Então, com certeza, as distribuições, né? Que já são baseadas no Debian Unstable Tash, os robôs, né? Que é esse processo automatizado. Então, em alguns derivados, já vai estar disponível, sim. Ah, beleza. Aí, também, aproveitando mais uma minha aí, cara, existem dados de metadados que são obrigatórios de ter nos arquivos? A questão do obrigatório depende do tipo do arquivo e que tipo de padrão que ele vai seguir. Então, às vezes, no entanto, naquela comparação lá, a gente viu que PDF tem algumas informações, né? Diferente do arquivo de imagem que tem tantas outras informações. Porque os arquivos de imagem seguem um padrão, né? Uma normatização um pouco diferente para o arquivo PDF. Mas algumas informações, principalmente relacionadas à data de criação, o software, eles vão ser mais comuns, né? Porque, inclusive, no PDF não vai ter como a gente falar se disparou o flash ou não, né? Pô, beleza, cara. Acho que fechamos aqui as perguntas aí, né? Mas também acho que tem o seu contato aí, qualquer coisa. Não, beleza. Então, assim, acredito que o propósito aí que foi fazer o merchan ainda do time, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, com a intenção de trazer conteúdo para o pessoal e trazer também contribuidores, né? Porque aí o pessoal vai conhecendo como que funciona a dinâmica e tudo. Esse fato de mostrar, ah, tal pacote está, tal time que mantém, tal pacote, né, tal mantenedor. Então, isso aí é importante. Os contatos, né, estão aí na apresentação. Deixa eu só divulgar mais uma vez, rapidamente, se alguém quiser falar, né? Então, está aí o e-mail, né? Não sou muito ativo em redes sociais, né? Mas tem lá o arroba joga dois. Bem, eu acho que é isso, gente. Valeu aí pela oportunidade. Espero que o pessoal esteja gostando aí do evento ao um todo, né? E hoje a gente tem bastante coisa aí, promete bastante. É, vamos aí que tem bastante coisa boa mesmo por vir hoje. Pô, muito obrigado aí pela contribuição, Giovanni. Valeu, obrigado pela oportunidade. Valeu, então, gente. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.